Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Prison Architect. Bom, galera, eu tenho que terminar agora de investir nessa prisão aqui, no caso, nesse outro bloco de cela, que provavelmente vai ser outro, né? Cara, parece que esse aqui vai aguentar mais um pouquinho, né, mano? Não sei, vamos ver. Qualquer coisa a gente puxa uma... pior que eu não sei se vai dar pra puxar a energia pra lá, mas... Eu queria fazer uma prisão já pra só segurança máxima, que seria desse lado de cá, que daí eles ia ter a própria cantina e tal, Então, eles só iam vir pra cumprir pena, né, e não ficar arrumando treta pro meu lado. Eu não tô de olho aqui, mas uma coisa que eu tô feliz é que, pelo menos aqui nos programas, né, o programa educacional fundamental, ele tá dando certo, né? Eu só preciso esperar que ele seja concluído ou que dê certo. Deixa eu iniciar aqui. Beleza, então, das 10 às 12. Segurança e higiene na cozinha. Cara, aqui na cozinha, até o momento eu não fiz nenhuma dessas portas, ó. Porta não, mas o detector de metal, né? Eu tenho que colocar aqui na entrada da cozinha, que vocês sabem que toda hora... Outra coisa que é ruim é que isso aqui, ó, os caras podem passar aqui nesse canto aqui, ó. E, né... Bom, galera, vocês ficaram pedindo pra mim fazer escape mod, tá? Eu vou fazer escape mod, provavelmente eu vou tentar fazer em live, eu vou ver ainda. Mas se eu não fizer em live, eu faço um vídeo, sim, do escape mod dessa prisão. E vamos ver, cara, eu tenho uns projetinhos bem legais aí pra futuramente aí no canal. Vamos ver se tudo vai dar certo. Eu vou fazer... Eu vou fazer não, porque eu tenho que esperar aqui. Ter 5 prisioneiros formados em qualificação no ensino médio, produzir 30 placas de carro. Bom, eu não sei quanto que eles estão produzindo aqui. E eu também não sei se tem como eu escolher o que eles produzem, né, aqui na serralheria. Finanças, tô ganhando meio pouquinho, pá. Posso vender. Sem fuga, sem mortes. Sem vender ações. Ah, não, não vou vender nada, não. Essa... Essa... A prisão é minha. Tá, aqui na burocracia, eu sei que eu tô pesquisando uma verba extra, né, que daí em breve a gente vai poder abrir uma verba extra pra gente poder abrir. Provavelmente eu vou fazer um anexo de celas, porque a gente tá chegando na quantidade legal aqui, né. É, pior que vai demorar, né. Acho que não vai ser tão bom, não. Mas eles dão uma graninha legal, né. Tá, aqui nas diretrizes. Aqui eu aumentei as penalidades, a gente tinha falado sobre isso. Aqui a gente tem um tempo pro trabalho deles. As necessidades. O sono tá sendo tranquilo até o momento. Aqui no regime, acho que eles tão dormindo demais. Não, tão dormindo bem, cara. Nossa, eles dormem só seis horas, mano. Seis horas é fora. Tá, eu tenho que ficar de olho, cara, porque esses caras são perigosos, hein. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir aqui. Aí, deixa eu entrar assim. Porque a segurança média, assim, não é tão preocupante, mas é mais de boa. Tá, aqui a gente tem 30 operários. Temos aqui todos esses guardas. Temos os outros, né, que são outro tipo de... Outras funções e tal. E vamos lá, cara. Vamos esperar passar uns dias. Agora eu tô esperando pra gente conseguir juntar uma graninha legal, né, galera. Então vocês já sabem. Outra coisa que vocês comentaram comigo é que eu vou precisar de outra dessa monitor de CVT, mano. Pra gente poder ligar aqui. Porque vocês disseram que cada CVT desse aqui, ó, só conecta, parece que é seis, né. Então eu vou esperar eles fazerem aí pra gente poder colocar ali, né, essas câmeras que estão desligadas, certo. Porque, obviamente, a gente vai precisar aqui nas utilidades de ligar com energia. Legal. Tá, deixa eu pensar... Tá, aqui a gente tem dois médicos. Na enfermaria não tem ninguém, né. Ultimamente tá tendo pouca treta, né, ultimamente. Três meninos estão sendo bem tratados. Vamos bater um pente fino? Vamos bater um pente fino, cara. Aproveitar que não tem ninguém aí fazendo malandragem, né. A gente bate um pente fino e vê o que a gente encontra aqui. Pior que eu acho que tá bem... Assim, ultimamente eu tô colocando tanta ronda que tá bem difícil dos caras conseguirem trabandear muita coisa. Tá, com certeza a gente vai revistar muitos prisioneiros sem necessidade, mas isso faz parte aí, né, cara. Chama o cara com o celular. É, eu sei que tava com o celular, né, malandro. Tá, entrou mais um pouco porque chegou mais prisioneiros, né. Bom, eu vou... Agora eu vou colocar pra zero, né, sem prisioneiros. Aí a gente não vai receber mais nada. Beleza. O cara aqui com o celular também. Nossa, a gente encontrou sete celulares, velho. O cara com o celular, meu Deus. Acho que o celular não passa como... Como ferro, né, então eles acabam passando muito, mas muito celular mesmo. E aí, abriu aqui, verba extra, abriu. Então a gente pode vir aqui nas verbas e pegar uma verba extra. Limpeza de ferramentas. Remova fonte de ferramentas roubadas ou remova fonte de armas roubadas. Pesquisa em nutrição dos presídios. Tá, esse aqui, falta o que pra terminar? Sirva uma refeição para baixa quantidade e baixa qualidade por dois dias. Sirva três refeições de alta quantidade e alta qualidade por três dias, tá. Então a gente vai vir aqui em regime, diretriz, necessidades, tarefas, preço. Não, cadê? Cadê a opção? Finanças, valor. Ó, aqui ó, tem os caras que estão tudo funcional, ó. Os caras estão ativados aqui. Ninguém concluiu ainda, né? O bom é que eles pelo menos estão ficando interessados. Bom, a gente vai em dois dias, né? Comida baixa. Sirva uma refeição de baixa quantidade e baixa qualidade por dois dias. Então a gente vai ficar dois dias com isso aqui. Da hora que ele riscar, a gente faz a mesma coisa. Tem que ficar de olho nesses prisioneiros aqui. O que esses prisioneiros estão entrando aqui? Provavelmente eles estão ajudando, né? Eles estão tendo uma presença legal aqui no trabalho, coisas do tipo. Então... De boa. Tem diferente andamento. Bom, parece que tinha me dito que um guarda no meio da sala de aula faria com que os prisioneiros se desconcentrassem da aula. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar isso assim, tá? Galera, por enquanto vai ficar assim. Tá, a gente montou aqui o negócio. Então a gente vai começar a conectar aqui, ó. Qual é a outra? Essa aqui também. Beleza, tem mais alguma. Não, beleza. Então agora todas as câmeras estão funcionando. Vocês falaram aqui que era só conectar, né? E agora eu espero que tenha luz aqui, né? Ah, tá de zoeira. Por que que tem luz aqui? Não faz sentido. Tá, só que ela ali que tá reclamando de luz. Não sei porquê. Tá, a gente encontrou mais celular. Cara, o que a gente mais achou, então, foi celulares, tá? Não teve, tipo, algo que eu pudesse falar. Nossa, quanta coisa, né? Outra coisa que eu quero fazer aqui são duas fundações que eu vou fazer uma loja, né? Vou fazer uma loja. Ah, mano, pode... Vou usar aqui de uma loja e de um necrotério, né? Pra quem morrer. Pior que eu acho que... Eu espero que ninguém morra, né? Mas, enfim. Bom, vou fazer oito por vinte e um. A porta tá no meio aqui. Apesar que dê-lhe pra fazer até três salas, né? Tem o que mais que eu ainda não fiz aqui? Tem o dormitório aqui, não sei se vai ser bom. E se vir cultura, eu acho que eu também não vou usar. Mas, enfim, a gente já vai ter todas as coisinhas da prisão, né, cara? Isso é bom. Bom, é... Cara, eu não sei até quando que a gente vai fazer essa série, mas eu queria colocar uma meta, por exemplo, de trezentos prisioneiros, mais ou menos. Aí depois dos trezentos prisioneiros, a gente poderia finalizar a série, entendeu? Acho que ficaria bem tranquilo. Vou colocar, então, duas portas. Pô, quero uma porta, não uma árvore. Vou colocar uma porta aqui. E outra porta aqui do lado, tá? Duas entradas aí. E aí aqui a gente vai fazer, então, uma parede. Cada um é pra uma coisa. Pelo menos aqui vai desenhar, beleza? Chegou os prisioneiros novos, eles estão fazendo um check-up geral aqui. Tem alguns lugares que faltam ser olhado, né? Essa cela aqui o cara tá já registrando. Beleza, encontrou o cara com a ferramenta. Bom, eu tenho que tomar muito cuidado com os caras que ficam aqui, ó. Ó, esse cara aqui tava com a ferramenta, entendeu? Solitária de 18 horas, né? Pior que agora a negada pegou o solitário geral, véi. Porque quem tá sendo pego, tá sendo muito penalizado. Então, tá... Os 16 prisioneiros estão sendo bem tratados. Queria fazer uma cela de luxo, né, mano? Por que que isso aqui não terminou ainda? O que que falta pra terminar? Faltou um pedacinho, dois? Não sei. Vamos lá, terminei, caras. Cadê meus operários pra terminar essa fundação? Terminou? Aí, finalmente terminou. Putz, cara, eu perdi aqui. Ah, que saco, véi. Tá, enfim. Vamos lá, aqui vai ser uma loja, né? E aqui vai ser o necrotério. A gente vai ter que ter uma mesa de necrotério. Mesa de necrotério, cadê? Caramba. É aquele... Na verdade, isso aqui não é uma... É, é uma mesa. Tá, tá bom. Mesa de necrotério. A gente vai ter que ter uma mesa, uma prateleira e... Mesa. Tem uma mesa padrão, né? Coloca aqui. E uma prateleira de loja. Prateleira de loja. Que é basicamente igual a de livros, né? Só que ela é de loja. Bom, aqui nesses locais aqui, obviamente a gente vai ter que colocar detector de metal. Ahn... É que eu não sei se é tão perigoso, né? Então, acho que eu não sei se eu colocaria. Mas vamos deixar assim por enquanto. Obviamente a gente vai precisar de energia, eletricidade, passar por aqui, passar por aqui também. Beleza. Tranquilo. Agora é só esperar eles trabalhar em cima disso aí. O cara tá fazendo ali a paredinha, né? Pra separar uma coisa da outra. Olha lá as mesinhas de necrotério. Vamos ver os caras colocando lá. Que zoado, cara. Tipo uma pia, assim. Sei lá. Beleza. Tá. Tá. Ahn... Faltou um lugar pra ser olhado. Tá, o pente fina acabou, então. Os caras tão passando por uns negócios ali, né? Que parece que pode ter contrabando. Que seria aqui as lojas de... Seria pra loja, né? Ó, tesoura, martelo. E ó, os caras tentando contrabandear. É, né, meus amigos? Que... Fica esperto não, pra vocês verem. Adjacente a sala. Como assim, adjacente a sala? Não tem isso não. Adjacente a sala. Que que é isso? Falhou. Adjacente a sala. Não sei. Não sei. E o necrotério tá certinho. Tem as caminhas ali pra neve morrer. Tá, vamos esperar. Aquele negócio vai ter alguma coisa contrabandeando também. Repstar. Ó, vê. Vai, vai ver. Fala, né, meus caras. Tá trabalhando tudo, cara. Esse cara aqui, ele é malandro, cara. Falta, falta alguns anos só pra ele terminar. Retro no dia 22. Cada dia eu acho que é cada um ano. Sei lá se é um ano. Acho que não. Não sei como é que é a questão de anos. Eu sei que os caras, tem uns caras aqui que já tão quase saindo. Então aqui há pouco... Mais ou menos pouco tempo, né? Esse aqui eu vou deixar aberto. Bom, daqui eu acho que não tem como os caras pegarem alguma coisa. Deixa eu ver como é que tá aqui o posicionamento da galera. Pô, esse aqui nem precisa mais, mano. Tá. Hum... Agendar posicionamento. Ah, tá. Eu posso escolher, então, por exemplo, pegar essa rotina aqui desse cara. Ronda de guardas. Colocar guardas. Ah, tá. Eu poderia colocar um guarda na loja? Não. No arsenal. Aí eu posso tirar a roda desse cara. No caso. Guardas. Eu posso ter um guarda na oficina, que seria bom também. Na sala de aula. Daí eu vou clicar aqui em ronda. Eu vou tirar essa ronda. Eu queria ter um guarda... Nessa cela não. No pátio. Tá. Na cantina. É que daí eu poderia tirar essas rondas, né, mano? Vou colocar, tipo, só o guarda. Aham. Tem que ter um guarda na sala de visita. Bom, aqui em rondas de cães... A ronda de cães aqui dá pra deixar. Aqui a ronda de cão dá pra deixar, porque, né, mano... Caraca, é muito prisioneiro. Eu vou ter que, obviamente, fazer outros banheiros aqui. Faz tempo que eu não invisto em nada, né, aqui. Então, vou fazer outros banheirinhos aqui. Beleza. Ah, vamos fazer aqui mais banheirinhos, né, velho? Esses banheiros tá com a porta errada também. Ó, tipo, você deixou a porta errada, não é mesmo? Pois é, galera, a vida cobra. Tá, deixa eu ver aqui. Dois, três, dois. Beleza. Aí a gente monta mais banheirinhos ali, né? Os caras querem usar e tal. Aqui só tem peso, né, pra mim colocar aqui, mano. Beleza, a gente tá montando aqui, então... Os outros banheiros que a gente tem que fazer. Cara, a porta tá flutuando ali, eu não sei como, né, mas aqui... Você sempre tá no meio, mano. Caramba, o Raven sempre tá no meio, cara. Raimond's Raven. Aí, ó, agora o guarda fica andando ali dentro, ó. Isso é muito bom, cara. Aí, pilha. Conteúdo, nove. É participativo para alternar objetos. Ah, legal. Tá, beleza. Bom, acho que, caras... Eu queria mais grana, né, só que eu tenho que esperar alguns dias aí. Acho que hoje já seria o segundo... Não sei se hoje já é o segundo dia. Ou é o primeiro, no caso. Porque eu tenho que esperar aqui servir uma refeição de baixa quantidade, baixa variedade por dois dias. Então eu tenho que esperar passar os dias e a gente tem que ir passando isso aqui. Beleza, deu um fluxo de caixa. Menos 20 folhas metálicas, assim. Porque isso que tá apagando. Aí, ó, tem que deixar o cara aqui, ó. Tem que deixar o guarda aqui, mano. Onde que eu poderia deixar outro guarda? No quarto da faxina, na lavanderia, no correio, sei lá. Bom, pelo menos parece que todo mundo, ou pelo menos quase, todo mundo tá conseguindo comer, né, cara? Beleza, vamos ver aqui. Ixi, só tem nego passando aqui. Esses caras são cheios de coisas aí, né? Revistar cela. Quero que alguém revista essa cela aqui. Eu acho que ele escondeu. Não, né? Eu tô de olho em você, malandro. Eu tô de olho em você. Esses caras aí, os caras do nada, somem com o negócio que ele tava, né? Onde que foi parar? Não sei. Beleza. Nossa, isso tá horrível, hein? Pera aí, deixa eu colocar aqui mais. Beleza, tem que pagar, mano, porque tem que ter mais relador, tem que ter mais gente. E até os guardas, pra ser sincero, elas vão ter mais pra eles poderem revezar, cara. São 20 guardas pra, tipo, 74 prisioneiros. Pode parecer que é bastante guarda, cara, mas não é não, porque nesse jogo você tem muita trita, né? Tá, deixa eu ver. Aqui a gente pode fazer um empréstimo, no caso não é muito, não tô afim. Celas pequenas, 10 mil, 10 mil pra tempo de pesquisa. Corredor da Morte requer um advogado. No caso, acho que seria pra matar o cara, né? E guarda de towers, eu também não vejo muita necessidade agora. Acesso remoto talvez depois seja bom, né? Não que agora... Agora não parece que vai ser tão bom, não. Eu não sei o que eles ficam fazendo armazém, mas tudo bem. Tá, vamos ver aqui. Nada até agora de passar essas verbas. Bom, ele tá com sono, tá com conforto, lazer, álcool. Tá. Necessidades. A higiene deles tá mais ou menos, né? Mas eles não podem reclamar muito não, cara. Até que eu tô... Até que tá legalzinho aqui. Reforço, ambiente, privacidade, liberdade. E como é que tá os programas aqui, velho? Quatro concluíram. Aí, ó. Três pessoas passaram. Então, ali no de segurança oficina, dois passaram. Aqui no programa educacional e... Também tá em seguimento, né? Isso é muito bom, cara. Tá bom? Porque tá mostrando que tá dando certo. Aí, ó. Começando. Então, vai começar as aulas deles. E daí os caras vão... Programa de educação e tal. Os caras já tão começando a concluir. Aí, os que concluem não é todo mundo que passa, certo? Então, normal, né? Ixi, tem cara sendo pego com ferramentas aí. Espiritualidade. Bom, pelo menos eles vêm na capela, né? Eu tenho a capela, então eles... Normalmente eles vêm até aqui. Ei, cara. O que é que você tá com o garfo aí? Ter 15... Ó, aqui eu tenho que ter aqui... Vamos ver aqui. Ter 15 prisioneiros formados na... Programa de Educação Fundamental. Então, basicamente eu tenho que esperar eles ir passando nesse aqui, no caso. Esse aqui que eles passaram é no Segurança Oficina e Segurança e Higiene da Cozinha. Que são programas mais básicos, no caso. Opa, beleza. Os prisioneiros estão se alimentando. Ah, provavelmente a gente só vai terminar essa tarefa aqui no dia... No dia 24, no caso. A gente tem que esperar só o tempo passar aí, beleza. Que o negócio é pra funcionários, eles estão descansando. Nossa, tinha uma furadeira. Beleza, no meio da batata... Tinha as furadeiras. Depois tem um sistema que dá pra mim abrir e colocar até a comida que eles vão comer. Tipo, vocês vão comer só um tipo de comida, ou vocês vão comer algum outro tipo de comida. Então, isso é bem zoadinho. Aqui nas utilidades, eu vou puxar um biotech também, porque eu já vi que esse drag aqui é... Se eu não puxar o fio, ele não vai funcionar. Bom, eu tô com 5.700. Será que eu tô ganhando um pouquinho mais nas finanças? Tá, a gente tá ganhando 3.600. Pra quem tava ganhando 1.700, agora já melhorou um pouco. Tem quantos prisioneiros aqui nessa cela? Pior que não dá pra mim saber. É, dá sim. Tem 66 celas, ou seja, tem 13 prisioneiros... É, vai ter 13... Não, vai ter pouco. 13 prisioneiros, mano. Meu Deus, que conta, mano. Beleza. Tem 7 prisioneiros, então, que estão aqui. E essa aqui é pra 18. Eu poderia aceitar pelo menos mais 6 prisioneiros, então. Vamos lá. Vou colocar aqui mais 6. 6 prisioneiros, beleza. Mais 2.600 e mais o dinheiro aí de confinamento e aquela coisa toda. Tá, vamos ver aqui. Se vai ver a eficição de baixa renda. Vamos esperar passar pro dia 24. Porque eu tenho que terminar daí esse negócio. Eita. É, né? Esse cara sempre tá no meio, cara. Esse Raven, velho. Unir. Solitária permanente. Deixa ele lá. Tô nem aí, mano. Eu vou ficar na solitária permanente. Depois eu tiro ele da solitária. Esse cara é muito chato, velho. Ele é a segurança máxima, mano. Super máxima. Só por causa das trevas que ele tá fazendo. Tem um cara que vocês falaram pra mim, pra mim dá proteção pra ele. Cadê? Logística, entrega de comida, trabalho forçado. Tá, aqui na cozinha, aqui na loja. Vou colocar também quatro pessoas pra trabalhar. Aqui no inteligência, é os informantes, né? A gente tem aqueles caras que são... Cadê o... Cadê o... Inabalável, corajoso... Ah, não tem como. Mas tem uns caras que eu tô ligado... Que... É, eu não sei o que aconteceu. Talvez aquele cara sumiu, morreu, sei lá. Não sei. De fato, eu não sei o que aconteceu. Tem gangues, né? Aqui tem uma gangue do cara que tem um membro. Tem essa aqui também, que esses daqui são da mesma gangue. Tá? E esse aqui, ele tá criando, querendo criar uma gangue. Nos sete dias foram encontrados vários celulares, ó. Tudo foi encontrado provavelmente aqui no pátio. Contrabandeado pelo prisioneiro a 14.2 anos. Olha, vocês podem ver que tá sendo encontrado diversas ferramentas. E, ó, tudo tá sendo jogado. Vocês podem ver que eles estão encontrando tudo jogado. E, tá vendo? Encontrando aqui dentro do próprio chuveiro, ó. Então, muita coisa que tá vindo do game, é porque tá sendo... É, esse aqui foi, não tem problema. Mas, a maioria é tudo jogado pelos muros. Isso é um bagulho bem chato, cara. Queria poder resolver isso, mas não posso. Infelizmente, ainda não posso. Ah, tá. A gente pode ter uma... Deixa eu ver aqui. É, assim que eu tiver aqui na inteligência um cara... Na verdade, aqui na informantes, né. O cara que for um cagueta, no caso, que ele é um informante mesmo. A gente clica nele e dá uma proteção pra ele, entendeu? Aí, os guardas vão tentar proteger ele de tredas e tal. Forte. Membro de ganho. Nossa, ele tá... Esse cara aqui tem 31 anos de prisão. O cara tem que cumprir, mano. Meu Deus. Sete na solitária e três em confinamentos. Bom, sete mil é um valor legal já. Acho que já daria pra mim começar a abrir mais... Mais coisas aqui. Daqui umas quatro horas vai chegar os caras aí. Então, vamos lá. Aliás, deixa eu usar aqui o... O Quick Build. Na verdade, o planejamento, né. Pra gente ter certeza do que eu estou fazendo, meus queridos amigos. Então, tá. A gente vai dar o espaço de um e vai puxar assim. Não, esse não. E não é caminho também, não. E também não é objeto. Beleza. Finalmente, achei a ferramenta certa. Beleza. E aqui eu sei que é um só, né, e tal. E aqui é o banheiro. O chuveiro, no caso. Então, tá. Vamos lá. Vamos começar a fazer aqui pra ver se deu certo. Se deu errado, que bom. Vamos lá. Mais um bloco, né, de celas. Que agora a nossa prisão tá bem grande. E, obviamente, ela tem que visar muito lucro. Bom, eu espero que... Peraí, eu acho que tá errado. É pra cá, né, galera. A gente começa pra um lado errado, aí é complicado. É, tudo certinho, né, mano. Agora é só esperar eles montarem aqui. Aqui nos materiais a gente vai fazer um monte também, né. Peraí, tem um espacinho aqui pra fazer uma porta. Aqui a gente vai colocar uma porta. Então, beleza. Pelo menos a gente vai montando aí o esqueminha e tal. Aqui nas utilidades, eu acho que eu vou puxar mais um fio. Vamos lá, vamos esperar aqui. Isso aqui sustente todas essas lâmpadas. Se não sustentar, né, esse gerador aqui, depois eu faço uma outra casinha. Pode ser bem aqui, Eterna. Pode ser bem aqui mesmo. Beleza. Aqui tem que ter adjacentes à sala. Não sei o que que é isso, esse adjacentes à sala. Será que tem que estar perto de alguma coisa? Ou será que bugou de vez? Porque eu não sei. Loja. Bom, não sei o que que é isso, esse adjacentes à sala. Mas depois eu dou uma procuradinha pra gente ter certeza. Pô, a gente tá ganhando muita grana, né. Tá, vamos lá. Todos aqui tem que ter cama, né. Obviamente. Colocando as coisinhas mais caras. Beleza. Aí, mano. Beleza. Prateleirinha de livros, né. Prateleirinha de livros leve. Depois eu vou colocar os vasos, que o vaso é caro. O vaso sanitário é caro. Então, vamos esperar um pouquinho pra gente colocar os vasos sanitários. Beleza. Aqui vamos ter que ter chuveiros. E aqui, obviamente, nas utilidades, a gente vai ter que ter encanamento, né. Fazer o encanamento pra cá. Beleza. Aqui, vai até aqui. Tá, vamos lá. O encanamento é sempre até aqui. Galera, por que que é até aqui? Porque aqui fica um vaso aqui. O outro vaso, ele, na verdade, ele ficaria bem aqui, ó, né. Seria dois vasos assim, só tem esse tempo chocando até aqui. Pra chegar a água, né. Poder circular toda a água. Show. Agora só falta colocar o vaso e as portinhas. Mas pra isso a gente vai esperar um pouquinho. Tem alguns prisioneiros que estão reclamando. Eu tô pensando em fazer cela de luxo. Aqui na Kirk Build, ela tem uma noção de luxuri céu. Mas ela custa fundos insuficientes. Ela custa fundos... Não, ela é bem cara, pra ser sincero. Só que é muito bom fazer essas celas de luxo futuramente. Porque tem alguns prisioneiros que eles sentem bem melhores. Daí isso evita deles... Atrazer treta, né. Pra sua prisão. O que é muito bom, de fato, né. Bom, vai chegar uns caras aí. Deixa, pode chegar mais uns seis aí. Não tem problema. Chegou mais seis, chega mais seis. Daí já vai pulando lá pra celas daqui a pouco, né. Breve a gente terminar todo o progresso aqui. Depois eu tenho que colocar uma câmera aqui, aqui e nesse banheiro que tá aqui também. Tem alguém abrindo a sala? Tem alguém abrindo a sala lá da cama? Bom, até o momento eu não sei de ninguém que fugiu, não. Beleza. Aí o cara tá aqui. Vamos ver quando ele sai daqui. Vamos tentar revistar ele. Aí, sua família não te passou nada, né. Então tá. Dois guardas armados estão em serviço. Ah, eles ficam reclamando, né. Porque o guarda armado, ele tá em força letal. No caso, se ele ver alguma coisa errada, ele vai dar um tiro e vai matar. Então isso incomoda alguns prisioneiros. Três punições foram passadas recentemente. Eu vou pegar esse aqui, ó. Você. Preciso que você venha aqui. É, você não. Pode terminar a fornição dele aí. Vamos liberar ele, né. Passou aí uns... Sei lá quanto tempo ele ficou. Mas agora ele é um prisioneiro de super máximo, cara. Ele é o primeiro prisioneiro de super máximo. O cara que tá desde o começo aí. Enchendo as paciências. E atualmente ele ficou sem cela, né. Esse cara só arruma confusão, velho. Caráter. Experiência. Programa educacional. Chance de passar. Quase zero. Ai, galera. Esse aqui é o melhor, né, desses programas. Ó. Aqui já temos oito pessoas que concluíram o Segundo Assigênio. Programa de Educação Fundamental. Vamos pegar esse cara aqui. Quem que é o cara? Aí, ó. Vamos pegar esse cara. Vamos ver aqui, ó. Chance de passar. Quase na metade. Então, esse cara tá fazendo o programa. Mas ele tem uma chance bem maior de passar, entendeu. E já tem alguns que é quase nulo. Bem, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Experiência. Chance de passar, entendeu. Então, não basta o cara fazer. Tem que ter uma chance maior e tal. Vocês falaram que tinha um negócio pra mim depois, futuramente, fazer pra grampear telefonemas, né. Colocar. É isso aqui, ó. Cadê? Aqui eu tirei dados que eu tô ligado. É, grampo telefônico, né. Grampo eletrônico. No caso, a gente faz isso aqui, ó. Aqui no canto. Daí, eu acho que a gente pode ligar nos... Orelhão. É, eu não sei se é orelhão, né. Que fala. Como é que é cabine telefônica mesmo, né. Vamos até colocar mais uns aqui. Tô sem grana? Beleza. Não tem problema não. Daqui a pouco a gente ganha uns fundos aí. A gente coloca mais um pouco. Porque muitos deles gostam de usar, né. E tal, então... Beleza. Tá. Ter 15 prisioneiros. Ter passado. O sirvo é uma refeição de baixa quantidade e baixa variedade por dois dias. Mano, eu já fiz. Eu já fiz isso aqui, ó. Corte para liberdade. Tire. Tire. Se o prisioneiro possui uma taxa de incidência menor, que este valor, ele será selto no fim da audição. 50%, tá. Se ele for um cara muito gente boa. Bom, galera, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Prison Architect. No próximo vídeo a gente termina de fazer esse outro bloco de cela. E eu tô querendo terminar essas verbas pra gente poder comprar um terreno. A gente já começou a produzir placas, então em breve a gente vai ganhar um pouco dessa verba também. E eu quero comprar uma parte do terreno pra gente fazer celas luxuosas e um selo somente pra segurança máxima e seus derivados. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, que é importante a sugestão do vídeo do canal. Não é inscrito, clica aí embaixo, se inscreve, acompanha muito mais. Um grande abraço, até a próxima e eu fui. Um grande abraço, até a próxima e eu fui. Um grande abraço, até a próxima e eu fui.